Eu tô com uma raiva da minha amiga, mas uma raiva assim com respeito. Davi. Ela me mandou uma localização hoje da casa dela, ela se mudou, e aí o que que era o programado? Eu passo na casa dela e a gente vai pro ensaio juntas. Gente, ela falou pra mim que era caminho, eu simplesmente coloquei no Waze e só fui, porque eu lembro que eu tava, né, toda concentrada dirigindo, eu nem olhei o tempo. 50 minutos pra chegar na casa dela, eu falei, amiga, na hora que eu parei na frente da casa dela, eu falei, amiga, eu tô aqui, mas meu, não é caminho, você devia ter pego um Uber. Ela falou, não, eu tô achando estranho, inclusive, porque minha casa tá 10 minutos da sua. Eu falei, amiga, então qual foi o endereço que você me mandou? Eu estou na frente de uma casa. Ela, ai, amiga, eu só copiei e colei, tava no meu histórico. Eu falei, amiga, aonde eu estou? Vocês não tem noção pra onde que ela me mandou. Parte 2 no Instagram de TikTok, eu não confio mais nela, não confio. A bonitinha da minha amiga foi visitar o menino que ela tava ficando, foi buscar ele na casa dele, e aí colocou o endereço do menino pra eu ir lá. Eu falei, ah, claro, você quer o quê? Que eu busque e ele também leve na tua casa? Gente, o endereço que ela me passou não era dela, era de um menino que ela estava ficando. Só pra vocês terem uma noção de localização, eu moro aqui, o menino mora aqui, ó, lá, 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 e minha amiga mora pra cá. Mais ou menos assim, pra vocês entenderem, o rolê. Eu fui lá, ai eu tive que voltar aqui pra encontrar minha amiga, ó que legal. E ainda a gente ia pra lá, entendeu? Que era pro outro lado. Hoje foi minha última apresentação na Escola de Atores Wolfmai, mas quem chamou mais atenção foi o Davi que estava na plateia, Davi, meu filho. De dois anos. Última apresentação do período. Pra avisar que o espetáculo vai começar, toca três vezes, tipo uma sirene. Aí uma outra criança que estava na plateia começou a chorar. Começou a primeira cena, não era eu em cena, mas eu estava no palco. E aí quando os outros atores começaram a falar, uma criança estava chorando por causa da sirene, né, desse alarme. A criança assustou. Eu só escutei o Davi assim, ei, para de chorar, tá doendo a minha cabeça. Mamãe, por que que tá chorando? Eu em cima do palco e ele na plateia. Dois anos. Eu só sei que o menino parou de chorar. Começa a minha cena. Beijo no asfalto, eu era a Selminha e o outro ator que estava contracenando comigo era o Arandir. E os dois são casados. Eu sentei no colo deste outro ator. E o Davi é muito ciumento. Vocês não tem noção do que que ele gritou pra minha plateia inteira riu, parte 2 do Instagram de TikTok. O Davi gritou assim, mãe, sai do colo dele. Você não tem noção do perigo? Eu tô muito bravo. Minha mãe perdeu a noção do perigo. Ai, gente, onde que ele aprende essas coisas? Gente, a plateia inteira começou a rir. E eu tentei ficar concentrada, mas assim, não dava. Ele ficava repetindo, mãe, você perdeu a noção do perigo? Mãe, você perdeu a noção do perigo? Mãe, você perdeu a noção do perigo? O que que você falou? Você perdeu a noção do perigo? Eu só sei que no final, um monte de gente quis tirar foto com o Davi. E eu tive que sair do colo, né, do outro ator e continuar falando o texto em pé. Porque enquanto eu não saía... Enquanto eu não saía do colo do Vitor, que é o menino que estava junto comigo, ele não parou de falar, mamãe, sai do colo dele, sai do colo dele. Você perdeu a noção do perigo? Ai, pérolas do Davi. Por isso que eu defendo a opinião de quem quer uma coisa, não fica inventando desculpa. Vai lá e faz de alguma forma. Ontem eu estava na Paulista com uma amiga minha. E a gente foi comprar aqueles sucos que tem umas bolinhas dentro, sabe? E aí, estávamos na fila, ela olhou pra mim com aquela carinha de tipo... Hum, tem alguém aqui que me interessa. E aí, ela me mostrou do outro lado da avenida, um menino que ela fica, que tem um rolinho, enfim, tem alguma coisa com ele. E aí, eu olhei e falei assim, bom, ele está com uma menina. E aí, ela falou assim, bom, pode ser uma amiga dele. Eu falei, é, mas também pode ser uma namorada, né? Pode ser uma ficante. Aí, ela falou assim, bom, vamos terminar de pegar o suco e vamos pro outro lado da avenida. A gente passa. O suco estava demorando um absurdo pra sair. Quando eu olhei pra trás, a gente foi coisa de cinco segundos, sei lá. O menino e a menina também estavam nessa fila. E aí, a partir daí, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu olhei pra minha amiga, minha amiga. Tá aqui, ó. O menino viu ela do outro lado da avenida e foi até essa loja que a gente estava, né? Pra comprar suco. É tipo uma loja só de suco mesmo, que tem umas bolinhas dentro do suco. Eu não sei como, só sei que ele, na hora que a gente foi pagar, ele já tinha pago a nossa conta. Na verdade, ele não tinha pago ainda, né? Ele só avisou pra moça que o pedido que a gente fizesse, ele ia pagar, não a gente. Aí, ficamos. Eu, a minha amiga, ele e a irmã dele. Gente, não é namorada, não era amigo dela, é irmã. É irmã, também é amiga. Muito fofa, muito legal. Não fiquei de vela sozinha, fiquei junto com a irmã dele de vela. E eu demorei pra contar a história, pra vocês sabem que eu fui roubada, perdi a conta, agora recuperei. Mas hoje, esse casal já tá namorando e minha amiga tá grávida. Esse povo é muito rápido.